Agora vamos olhar para a sede e vejamos se sede é de fato uma coisa natural. Já houve pessoas que me disseram, oh, eu nunca quis. Creio que é só para algumas pessoas quererem ser cristãs. Ah, não, isso está errado. Na verdade, é algo que está ligado a cada ser humano. Certamente que é verdade. Quando chegamos a este país nos dias antigos, encontramos os índios aqui. E os índios, apesar de serem pagãos naquela época, eles adoravam o sol ou algo. Contanto que sejam humanos, há algo neles. Uma sede natural, clamando por Deus em algum lugar. Recentemente, lá nas selvas, há 480 milhas da civilização mais próxima. Uma cidadezinha de cerca de 3 mil pessoas de Beira, em Moçambique. Encontramos nativos que nem sequer nunca viram uma pessoa branca. Encontrei uma moça nativa, ela estava sem roupa. Qualquer um deles dificilmente usa roupa. E ela estava sentada numa árvore. E eu estava seguindo o rastro de um leão. E havia... Ouvi algo como um ser humano gritando. Esta moça nativa, sentada lá em cima, deu olhos arregalados, segurando um bebê. E do que ela estava com medo, essa é a única proteção. É subir numa árvore. De um leão, leopardo, ou algo assim. Ou algum animal. E ela me viu e ouviu dizer que era um ser humano. Mas quando olhou e viu uma pessoa branca, ela nunca tinha visto uma na vida. Vejam. E ela estava morrendo de medo. Estão vendo? Mas quando encontramos essas pessoas, mesmo nessa condição primitiva, lá atrás, eles ainda estavam orçando. Mas quando encontramos aquelas pessoas, mesmo naquela condição primitiva, lá, elas, mesmo assim, estavam adorando. Antes de atrairmos o leão, eles despejaram um pouco de farinha branca, de milho, é isso que eles comem, numa pequena folha, e bateram palmas e invocaram o espírito de algo grande, que não sabiam onde. Como um santo padroeiro, ou algo assim, para um católico. Para protegê-los. Para que não fossem mortos durante o tempo da investida deste leão. Veja, é algo natural. Não é uma coisa anormal ter sede de Deus. É uma coisa natural. É simplesmente algo que você deve fazer. Deus o formou assim. E não é super-humano. É, na realidade, apenas um ser humano comum. Não é especial apenas para algumas pessoas. Dizem, bem, já vi algumas pessoas viverem uma vida tão vitoriosa que estão constantemente por cima. Estão louvando a Deus. Gostaria de poder me sentir assim. Bem, o motivo de você estar se sentindo assim é a sede em você. E é apenas uma coisa natural. É para toda pessoa ter sede de Deus. Agora, vamos tomar um pouco do natural. A sede vem primeiro. Tomemos, por exemplo, a sede de água. Como Davi disse aqui, com sede da água. Com sede de água, o corpo está carente de água. E se não suprir essa sede, você perecerá. Você vai desidratar e irá... Não viverá. Se não puder conseguir água para essa sede, para saciar essa sede do corpo natural, você logo perecerá. Você não vai viver muito tempo. Você pode viver mais tempo sem comida do que pode sem água. Porque você pode jejuar por 40 dias, como Jesus fez, eu suponho, sem comida. Porque você pode jejuar por 40 dias, Jesus jejuou, eu suponho, sem alimento. Mas você não poderia ficar esse tempo sem água. Você simplesmente secaria e morreria. Você tem de ter água. E a sede que vem em você. Ora, é para mostrar que o corpo está carente de alguma coisa para mantê-lo vivo. O corpo tem que ter a água a fim de permanecer vivo. Você é 80 e tantos por cento água e petróleo, de qualquer maneira. E tem que tomar destas fontes para mantê-lo vivo. Como eu disse, se negligenciar isso, você perecerá. A sede também é um alarme. É um despertador. Essa sede, a alma, dispara um despertador. Uma pequena campainha dentro de você que lhe diz que a morte está espreitando por perto. Que se não conseguir água logo, você tem de morrer. E fica cada vez mais alto, até que finalmente você o continua desligando. E morrerá, porque é um despertador. Como Davi descreveu aqui nos Salmos. Como o servo Brahma pelas correntes das águas. Assim, Brahma, a minha alma por ti, ó Deus. Como o servo Brahma pela corrente de água. Muitas vezes tenho pensado, ao ler isto, sobre Davi. Davi era um homem das florestas, um caçador. E ele caçava cervos, é claro. E muitos de nós hoje os caçamos. O cervo é um veado. E vemos, se já notaram os cães, como os cães selvagens pegam um cervo. E geralmente eles têm presa como o coiote. E ele pode agarrar o cervo logo acima da beirada do ouvido aqui e se pendurar com o seu peso. Ele corta a garganta do cervo, e então o cervo não tem chance. Mas às vezes o cão, como lá na África, o cão selvagem agarra o cervo bem nos flancos, se erra a garganta. Ele agarra a segunda vez no flanco. E se o cervo for suficientemente forte e suficientemente rápido, sacudindo-se pode fazer o cão soltar. O cervo é muito mais rápido. O cão se aproxima quando ele não está olhando e quando ele está contra o vento. e ele não sabe que o cão está perto. E então, quando o cão selvagem o agarra, se for bem rápido, ele pode fazê-lo soltar. E, mas, quando o cão se desprende do flanco, ele tem a boca cheia da carne do cervo. Ou, às vezes, quando agarra seu pescoço, ele corta perto da veia jugular e não a pega. E o cervo, sacudindo-o, ele arranca um grande pedaço de carne da garganta do cervo. Então, o sangue começa a correr. E, então, o cão irá direto no rastro daquele sangue atrás do cervo. E, à medida que a vida do cervo começa a se esvair. À medida que o sangue, que é o fluxo de vida do corpo, à medida que começa a se esvair, o cervo fica mais fraco. E o cão, então, ou o lobo, está logo atrás do cervo. Agora, se aquele cervo não puder encontrar água... Agora, a água tem algo em si e que, quando o cervo bebe a água, estanca o sangramento. Mas, se ele não conseguir água para refrescá-lo, então, o sangue vai escorrendo mais rápido, porque ele está correndo. Mantém seu coração bombeando. Mas, se ele puder chegar à água, o cervo viverá. Agora, há uma grande lição aí. Vejam. E Davi dizendo aqui, como o cervo brama pela corrente de água, a minha alma brama por ti, ó Deus. Agora, aquele cervo sabe que, a menos que encontre água, ele perecerá. Ele simplesmente não pode viver. Eu já os rastreei muitas vezes depois de serem feridos. Quando chega a uma corrente de água, ele a atravessa e bebe um gole. Sobe para o outro lado da colina. Volta a descer. Atravessa. Bebe um gole de água e sobe. Você nunca o alcançará enquanto ele seguir aquela corrente. Mas, uma vez que deixar a corrente, se não puder encontrar outra corrente de água em algum lugar, você o apanhará logo depois. E agora, o cervo sabe disso. Assim, ele ficará perto da água onde possa chegar a ela rapidamente. Agora, você poderia imaginar um cervo com o nariz empinado que foi pego em algum lugar onde não há água? E ele diz como o cervo tem sede ou brama é uma sede pelas correntes de água minha alma tem sede de ti, ó Deus. A não ser que eu possa encontrar-te, Senhor, eu perecerei. Eu não posso prosseguir a menos que te encontre. E quando um homem ou mulher, rapaz ou moça, sente esse tipo de sede de Deus, ele vai encontrar alguma coisa. Estão vendo? Mas quando buscamos isso apenas parcialmente, bem, vou me ajoelhar e ver o que o Senhor fará. Veja, você ainda não está sedento de verdade. Tem de ser uma sede entre a morte e a vida e então algo acontece. O cervo também aqui, ele é... Verificamos que ele também tem outro sentido, o do olfato. que dispara um alarme nele quando o seu inimigo está perto. Ele é dotado, esta pequena criatura, de um sentido para se proteger. E ele é... Tem um pequeno alarme nele, certa coisa que... Ele sente cócegas no nariz quando o inimigo está perto. Pode sentir o cheiro do inimigo e ele sabe que você está lá e ele foge. Às vezes, a meia milha de distância, ele pode sentir seu cheiro e fugir ou do lobo ou de qualquer perigo. Ele é capaz de sentir porque foi feito dessa forma. Ele é um cervo por natureza. E esse sentido nele é apenas um dos sentidos que Deus lhe deu para viver através deles. E pensei, comparando o cervo com um homem que está sedento de Deus, antes que o inimigo chegue ali, há algo num filho de Deus. Que uma vez nascido no Espírito de Deus, recebe o batismo do Espírito Santo. Há algo na pessoa que pode sentir o inimigo. você pode tomar um homem quando ele está tomando a escritura e lendo a escritura e tenta injetar alguma coisa nessa escritura que é contrária à escritura. Um homem que é cheio do Espírito Santo pode sentir isso rapidamente a algo fora do normal. Quando ele chega ao ponto e aquele pequeno sentido em particular ali, aquele é feito para proteger sua vida. você não deve nunca aceitar qualquer coisa a menos que seja exatamente a palavra de Deus. Você deve ficar exatamente com essa palavra. e agora somos protegidos por esse sentido enquanto estivermos no Espírito Santo? só. Ó.